Fala gurizada, beleza turma, como que vocês estão? Tamo aqui, KF250 mais famosa do Brasil, da Made in Mood, meu companheiro Paulinho Por que que o povo chama você de Paulinho, cara? Vamos dar oi de novo, faz de quando que a gente se encontrou agora de novo Não sei por que, deve ser por causa do corpinho Do corpinho, é, Paulinho, Paulinho do corpinho, deve ser Na atiração mesmo Paulinho, parece um micro-ônibus Parece um selo Ai cara, gurizada, vamos dar uma voz nessa caminhonete Tá com o mapa, é, NG Diesel, escape direto, pedal É, cara, tá, tá, coisa mais linda essa caminhonete Vamos voltar lá pra dentro Vamos começar o rolê aqui, ó Você lembra quantos cavalos que dá esse remap? 303, eu acho Eita, pega Tá com a mesma coisa da Maroc? 100, é, 100 cavalos a mais 100 cavalos a mais, cara Ó lá, ó Essa aqui não tem aquelas frescuras pisando embreagem pra dar partida Acho que lá, fez a leiturinha do painel ali Ela foi tirada um monte de limitador É? É Tá justinho o câmbio, hein, cara? Você mexeu alguma coisa ou já veio assim? Fiz, revisei inteiro Tá boazinho, cara Eu tirei, né, pra trocar a embreagem que eu estourei Aí eu já mandei... É, tem que baixar o câmbio Baixar o câmbio e fazer uma revisão Firmezinho, cara Ah, tem o que você falou que tá bem... Tá bem sensível, né? Tá bem sensível Ela tem no remap e mais o pedal aqui, ó Ah, ó Você só rela, ó Só rela Ela já... É, bem... Se ligar, só apertar Bem ligeiro mesmo o negócio Presão de mão aqui? Tá puxado ou não? Olha lá, ó Soltamos o freio de mão Pegou da S10zinha, Pitbull Só que é um pouquinho mais brabo Olha lá, ó Ah, é bem sensível mesmo Você só rela Tá no verdinho ainda, não tá nem no máximo E por que você não tá desligada? Porque ela morre, cara Demora, né? Ah, ela é... Ela é ardona Eu tô acostumado E o freiozinho? Hidrobooster Esse Hidrobooster é dentro do hidrováculo? Como que é? Cara, não Ele é um... Em vez de ser hidrováculo, ele é hidrobooster Ah Arranca o hidrováculo original e põe outro, no caso? Não, é dela Ela já vem? É Sabia, não Quer dizer O vendedor falou que era, né? Quando eu comprei Quer desligar? Caramba, ela é... Não, não Eu tô testando o freio aqui É bem espertão mesmo, cara Ele até arrasta a traseira, né? Pra dar um... Esse barulho foi arrastando? Vou dar uma arrastadinha Mas a frente é ABS Ele cura também Caralho O negócio tá sensível demais, tio Ai, meu Deus do céu Você vai dar uma repicadinha o bagulho Vai... Não, ela não aceita Não aceita desaforo Só se for acostumado A sensação de dirigir o bagulho Que é massa, né? A visão parece um ônibus, cara Ó, bração pra fora Bem cowboy Tira a camisa Tudo pro ser asa Tudo pro ser asa Eu tô, eu tô Se tiver carro atrás aqui, espere Prudente não é feito pra caminhonete, cara Aqui é muito lua As ruas são muito curtinhas Muito curtinhas Onde eu parei a Maroc Ela ficou metade pra fora da... Essa aqui não cabe Olha aqui, ó Olha aqui o tamanho da pista pra estacionar Isso aqui pode estacionar, né? É, pode Olha lá a Kombi da estacionar Cabe uma moto Olha a S10 lá, pra fora A Kombi coube, ó Mas daí a S10 já não cabe S10zinha pitbull, ó Originalzinha não cabe Olha o seu homem essa S10, cara Eu tenho uma boa pra você comprar 2007, né, aquela linha Ah, não reparei, hein Os detalhes dela 6, 7 Acho que é a primeira eletrônica Com a faixinha preta na tampa já Tá lasquei O bagulho que tá diferente, tio Olha Você tem que soltar o pedal antes É, não adianta Tem que soltar o pedal antes Da hora Eu achei que ela ia ser ruim de freio, cara Mas ela é firme pra caramba Rapaz, você vê o tanto de curva que ela faz É? Vamos ver a sorte Mas eu não vou fazer a seta e quarenta por hora também, né, rapaz Ele é melhor do que a minha assabeira Segura mais Tá achando de pedestre Vamos ver se ela tá dura É que tá com cinquenta libras também, né É, eu errei hoje Colocou cinquenta libras no primeiro É a primeira calibrada desse pneu Sério? É, eu não tinha Cara, eu não andei Dizentos km nesse pneu Não andei É que hoje ela fica mais de exposição, né Aham Fico muito andando Olha a F100zinha ali, você viu? Verde Cara, dá dó dos pneus, hein, o barulho Os pneus segurando no chão O caminho de volta é reto aqui? Pode ir Já vamos pegando de volta aqui, né Pô, mas não é pra dar uma repicadinha, cara Aí, ó Você rela assim, ela já Acelera Esse aí não é legal, não A hora que ela enche a turbina Que você fala que ela puxa, né Que daí estraga a embreagem Que força um pouco, no caso Hoje ela tá mais redondinha com água, né Mas aí estourou uma embreagem preparada Vamos ver o corcinha passando do lado aqui, ó O corcinha amarelo Olha aí, passa lá embaixo, tio Parece um FH Mas acostuma, né Tudo acostuma Tudo uma hora você Tudo uma hora você acostuma e quer mais Então ficou normal E quando você vai andar no carro normal? Parece que você tá no kart Parece Arrastando o rabo no chão Barulho no Max Power que é massa, hein Puta, velho Você tem que arrumar logo esse trem Pra poder pisar nisso aqui É Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá A gente corrida A gente É isso Todo mundo deve olhar isso aqui Tá Vou pegar aqui pra trás Tá dando uma Falta perfeita Tá dando uma quicadinha de leve Tá Da Doge, será? Não, eu acho que é do Carbo Caramba, velho E ela não é pesadona nessa daqui, ó Tava na subidinha ali Ela sai de boa Não, não Eu não saí de boa Vou pegar a rodovia ou vai reto? Ah, ela tem uma setinha no espelho ali Não parece que tem ar ou vinte Não parece Aqui, ó Tem uma vizinha aqui, tô com medo de passar por cima É, pediu com os pontos Ela podia ter vindo por lá, né Vou pegar a rodovia ou vai pegar a rodovia ou vai pegar a rodovia ou vai pegar o caminho de volta normal Porque o bagulho é muito grande Porque o bagulho é muito grande Vai dar medo de fazer alguma cagada É porque o sistema dela, mesmo com a DS10 O sistema dela é pitman auxiliar Então, mesmo tudo zero, não vai ficar zero folga Eu mandei fazer o pitman a S10 de rolamento agora Eu mandei fazer o pitman a S10 de rolamento Tá ficando pronto lá Vou montar semana que vem Pra ver se diminui Reto? Reto Aqui a pista já é mais larguinha um pouco Não faz, cara Será que é porque tá novo ainda? Ou é porque o pneu é desse jeito mesmo? Isso que o pneu é bom Dá dó na hora que freio que cê escuta os cravos no asfalto segurando, né? Ele tem que passar de boca, ele dá uma pegada No pneu? É Tá bom Puta, eu achei que era uma pista só, caramba É duas pistas Olha, o cara O teto da Belinona passou aqui embaixo, velho O Compass ali Vamos ver o Compass Será que vai passar? Não vai, parou Agora nós já vai jogando aqui, ó Olha o corcinho ali na frente, ó O teto fica mais baixo que o capô Sem exagerar Olha lá Esquininha aqui Eu andei com a do Fabio, cara A do Fabio também é grande A Dodge? Eu vi ela lá no Capogrande também Tá enorme, tá enorme Direita, né? Esquerda Oh, caralho É Aqui acho que vai pegar também, né? Fazer a volta aqui no bitrem O direito tá pegando mais com o esquerdo Não, pô Deve ser alguma coisa de cambagem, Caster Ixi, tem um carro vindo ali Ganha até igualzinho Espera nós Não, você não vai esperar não? Pera aí Senão passa por cima Eu não sei porquê Mas aqui eles param a hora que eles vêm É, então Acho que a cidade é boa, né? Os carros respeitam Os carros respeitam aqui, né? Uma coisa estranha Eles respeitam Eles não arrisquem pra cima dela, não Olha lá, ó Saverão ali, ó Chegamos aqui na meia de muda e gurizada Freio de mão dela segura? Ou tenho que desligar, né? Não, pode Vamos ver Já é É só isso? Vai, tá bem justinho Tá Ó, e segura mesmo, hein? Segura Ó Vamos afogar aqui, baita Ó, a turbininha Fiu É, tá direto Ah, ela tem o botãozinho igual da Ranger aqui na frente Tem Pra tirar a chave, ó As Ranger mais antigas, ó Mesmo sistema, ó Você aperta ali E arranca a chave Chave é um del rei Que os carros falam É igual de pampa, não é? É, não é coisa É igual da pampa, chave Vamos descer ali Cara, você andava sem estabilidade Aquele negócio fazendo barulho Mas o legal da Max Power é que Acho que nem a Dodge tem essa vantagem Que ela é fecha de mola Na frente e atrás Então é dois eixos Você ergue reto, assim, ó O que você põe de calça, ela ergue Não tem bandeja É, não tem bandeja, pivô, essas coisas Olha lá, ó Essa virão, ó Essa aqui é o que dá, ó Não ergue mais que isso Só se for no chassi Mas é isso daí, então, gurizada Escreve no canal Ativa o sininho pra receber notificação Quando sair vídeo novo Segue no Instagram Amazon67 Mademood Segue lá Tem o site também É mademood.com.br Normal Entra no site Tem todos os produtos deles E um abraço Até o próximo vídeo Tamo junto Até mais